Minha história começa no sul da França, mas é no Brasil que eu me encontrei. Me chamo L'Occitane Brasil. Eu sou a união da qualidade française com o Barogadó brasileiro. Nasci pra celebrar a natureza, as pessoas e a cultura do Brasil. E com um olhar diferente pra tudo que é nosso, traduzi um gesto tão brasileiro como o abraço em uma fragrância. Descobri no caju uma brasilidade única. Encontrei no capim-limão um frescor inconfundível. E fui a primeira a olhar o mandacaru e revelar a sua força. Tudo isso com a ajuda de pequenos produtores, protegendo a biodiversidade brasileira. E voilà! Assim nascem produtos com fragrâncias e texturas únicas. L'Occitane Brasil. França na essência e Brasil por natureza. C'est très joli. Tchau!